E aí, pessoal, tudo bom? O Edu Comper aqui no canal 3Dus para mais um vídeo de regras. E é desse cara aqui do Stellarium. O Stellarium que já tem dois vídeos aqui, já tem o review, já tem o gameplay. E agora eu vou falar aquele vídeo de regras, porque se tu quer saber bem como é que funciona, quer olhar antes aí, o jogo está em financiamento, inclusive vai estar o link do financiamento aqui na descrição para vocês conhecerem o jogo no detalhe e apoiar, porque é mais um jogo nacional que eu precisamente estou lançando. O jogo da Sabrina e do Jorge, arte do Diego Sá, que manda muito bem nas artes, já fez arte de vários jogos aí. Então hoje, pessoal, é aquele jogo assim, ó. É um jogo de reconhecimento de padrões e tu tem tempo para agir, tu tem que olhar as tuas cartas girando, tu tem que estar sempre atento. Gostei demais do jogo, certamente, vou pegar uma cópia para mim. E, né, então hoje agora vou mostrar as regras no detalhe para tu entender bem o jogo. Espero que já tenha visto os outros vídeos que eu lancei, o review e o gameplay. Então tem material completo do jogo para saber tudo sobre o jogão aqui. E bora lá ajudar no financiamento e vamos, então, para as regras do Estelário. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Estelário, mais um jogo nacional super bacana e está sendo lançado em breve financiamento coletivo, precisamente. O setup do jogo é super simples. O jogo tem as peças de céu e as cartas aqui, né, de constelação. O que tu vai fazer? Vai embaralhar as peças de céu e vai formar aqui um quadrado 5x5. Feito isso, tu vai pegar os decks, vai dividir por nível as cartas, nível 2, 13, 4 e o nível 1. Formar os decks. O nível 1 tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar e vai distribuir uma para cada jogador. É importante que os jogadores não olhem ela. Então aqui eu vou simular uma partida para três jogadores. Não podem olhar ela ainda. E também cada jogador recebe uma de nível 2, tá? Feito isso, depois que os jogadores estiverem em nível 2, eu vou deixar aqui o nível 1 em cima para mostrar. Os jogadores vão fazer o quê? Eles vão reolhar a sua carta de constelação todos ao mesmo tempo e vão tentar encontrar para decidir quem é o primeiro jogador aqui. Como é que funciona essa carta? Tu tem que respeitar o padrão que está na carta. Tu pode rotacionar a carta para encontrar esse padrão, mas tu não pode espelhar. Então, por exemplo, essa daqui precisa de uma estrela vermelha e uma amarela. Existem três tipos. A vermelha, a amarela e a laranja nas cartas de céu aqui. O que tu vai fazer? Por exemplo, olha aqui. Tem peças que tem mais de uma estrela, mas tu sempre usa só uma. Então eu posso usar essa vermelha aqui. Se tu olhar, eu andar 2 e 1 para a esquerda, tem a amarela. Então está aqui. Essa é a minha constelação. Se eu for o primeiro, eu vou dizer, encontrei. Está aqui. Essa aqui é a minha constelação. Sempre que tu encontra a tua constelação, tu vai fazer o quê? Porque tu vai poder pegar peças de céu igual a quantidade que está do lado dessa luneta. Nesse caso é 1. Mas tem cartas que permitem tu pegar mais. Por exemplo, 3. Essa daqui, tu vai poder pegar 3 peças de céu quando tu encontrar essa daqui. Feito isso, então tu vai pegar qual? Provavelmente tu vai pegar a maior delas. Por quê? Cada estrelinha dessas vale 1 ponto no final do jogo. Então tu vai guardar essa constelação aqui também contigo, porque ela vale ponto. Essas estrelinhas que estão aqui na carta são os pontos no final do jogo. Então tu repara que tem carta aqui que vale 3, vale 1, vale 2. Então isso aqui também vai ser ponto junto com isso aqui. Então tu deixa no teu estoque aqui. Um tanto, faltou um pouco de espaço, mas o jogador deixa aqui seu estoque de cartas e também de peças de céu. E aí tu vai repor aqui essa constelação. Uma coisa pessoal, as peças que tu recolhe, por exemplo, que eu recolhi nessa daqui, que era só uma, tem que fazer parte da constelação. Eu não poderia pegar uma peça que seja fora da minha constelação. Se minha constelação eu usasse só peças que tem 1, se eu achasse ela em algum momento aqui no lugar que só tem 1, eu não poderia pegar uma que tem 3 que está fora. Então as peças que tu pega são sempre da tua constelação. E aí o jogador vai repor a sua mão. Como é que tu repõe a mão? As cartas de nível 1, elas não entram mais em jogo. Depois que tu distribuiu, elas saem de jogo. Então tu vai ter que escolher uma de outro nível. Não pode ser o mesmo nível que tem na mão. Se tu está com nível 2, tu tem que pegar nível 3 ou 4. Vamos dizer que esse jogador resolve pôr a mão pra um 3 ou 4. Então os jogadores vão ter sempre o quê? Cartas de níveis diferentes na mão. Nunca pode ter nível igual. Bom pessoal, feita essa primeira jogada em que todos tentam encontrar ao mesmo tempo ali a constelação, o que vai acontecer? Passa pro jogador à esquerda, ele vai estar com as duas cartas e ele tem que fazer o quê? Ele tem que encontrar a sua constelação da mesma maneira. Encontrou, recolhe as peças de céu, guarda, repõe. O manual indica que o jogador tenha 30 segundos pra fazer isso. Pessoal, tem que botar tempo, senão não fica tão legal o jogo. Bom, isso aí eu vou falar mais no review, como o jogo prende bastante atenção. Então faz o seguinte, o manual estimula 30 segundos. Quer botar mais, quer botar menos, pra deixar mais fácil, mais difícil, é o cargo de vocês. Mas botem um tempo ali, um cronômetro, pum, 30 segundos pra tu achar tua constelação e poder recolher ali as peças de céu também. E o jogo vai indo assim, né? Cada um fazendo esse ciclo. Achou, repõe, passa pro próximo. O que pode acontecer? Um jogador pode indicar uma constelação errada. Se tiver errado e ainda ele tiver tempo, ele pode continuar procurando. Se acabar o tempo, ou seja, porque ele já indicou uma errada ou acabou o tempo, ele passa pro outro jogador. E aí o que ele vai fazer? Ele pode pegar uma peça de céu de menor pontuação que tiver disponível. Então nesse caso é pontuação 1, ele simplesmente pega uma peça de céu e continua ali com as mesmas cartas na mão. E uma outra coisa que o jogador pode fazer é utilizar as peças de céu que ele já conquistou pra achar sua constelação. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que esse jogador está com essa constelação e ele não encontra ela de jeito nenhum no mapa. Ele tá olhando ali e ele não encontra. Na verdade eu até já encontrei ela aqui, né? Ela tá aqui, né? Se eu olhar ela aqui, ela tá aqui. Vamos dizer que essa peça tá assim e ele não encontra ela. O que ele pode fazer? Ele pode pegar essa peça e colocar aqui em cima de uma outra pra dizer ó, encontrei aqui, tá aqui o meu padrão, eu encontrei a minha peça de constelação. Nesse caso ele teria que recolher duas peças, ele vai recolher duas, mas ele não pode recolher de onde ele acabou de colocar. Ele pode recolher, por exemplo, essas outras duas, vem pra ele, ele guarda aqui sua carta, guarda aqui suas constelações, repõe. Agora essa peça que ele colocou aqui em cima tá disponível pra um outro jogador quando completar uma constelação poder pegar. E o jogo vai indo, pessoal, nesse sentido até que o quê? A gente for repor uma peça e não tiver mais na pilha. Ou seja, acabou a pilha. Acabar a pilha não é um problema, o problema é sim. Tu acabou a pilha e ter mais uma jogada e não ter como repor. Ou seja, ficou um buraco aqui no céu. É isso, tu não conseguiu mais fechar o 5x5 porque não tem mais peça. O jogo acaba e a gente vai pra pontuação. Como é que é a pontuação? Tu vai olhar as tuas constelações completas, vai somar as estrelas e vai somar as estrelas das tuas cartas de céu. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, quem tiver mais constelações completas é o vencedor. Se ainda tiver empate, quem tiver de maior nível é o vencedor. Tá aí, pessoal. Hedra é super simples, jogo super divertido, de reconhecimento de padrões. Recomendo demais. Valeu, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto